Eu vim aqui representar não só o Igor, eu vim aqui representar todos os jovens desse país, porque todos... Eu escrevo que eu estou um pouco nervosa. Quantas pessoas morrem na mão da polícia? Quantas pessoas sofrem na mão da polícia? E por que que nada acontece? Por que que a polícia militar mata só pobre, preto e favelado? Se esse tenente, Ícaro, ele alegou que foi legítima defesa, ele alegou que o Ícaro iria sacar uma arma, se ele se sentiu ameaçado, acho que ele mais do que eu, todo mundo aqui sabe que a obrigação dele não era dar um tiro na cabeça do Igor. Ele deveria ter feito algo para imobilizar a vítima. Ele deveria ter imobilizado a vítima, aí sim ele deveria ter olhado se realmente tinha uma arma dentro do carro. Não foi isso que ele fez. Então sim, esse tenente saiu de casa com a intenção de matar. Esse tenente saiu de dentro da casa dele com a intenção de acabar com uma família, com a intenção de acabar com uma comunidade. Aí eu venho aqui e pergunto, mas será que ele acabou só com uma comunidade? Como é que será que está a mente das pessoas que estavam em volta do Igor? Como é que será que está a mente dos amigos do Igor que assistiram o amigo ser assassinado de forma brutal? Ele tomou um tiro de fuzil na cabeça e os amigos assistiram tudo isso. Será que esse policial acabou só com a vida do Igor? Além de matar o Igor, ele torturou os amigos dele. Ninguém é obrigado, ninguém suporta assistir uma coisa dessas, não? Eu acho que eu não suportaria assistir. E eles assistiram isso. Será que esse policial realmente lembrou que ele tinha família? Eu acho que não. Eu queria fazer umas perguntas, mas acho que o comandante não está presente mais aqui. Mas eu vou fazer a pergunta assim. Ele disse que a polícia militar não é exterminadora. Então como que ele explica que a cada 23 minutos um jovem é assassinato no país? Como que ele explica isso? Como que ele explica o alto número de assassinatos no país de jovens? Como que ele explica no ano de 2014, 2.500 pessoas mortas na mão da PM? Como que ele explica isso? Ele também disse que o deputado Rogério Correia generalizou na hora que falou da polícia. Mas por que a polícia militar generaliza? Por que ele está vestido de, está com o boné do Bob Marley? Ou por que está usando uma pulseira do Bob Marley? Ou por que é preto? Por que mora na favela? Por que é pobre? Foi isso que aconteceu com o Igor. Ele foi generalizado. Foi isso que aconteceu com ele. E muitas outras pessoas acontecem isso também. Elas são generalizadas. O Igor falou, disseram que o Igor era bandido. Porque toda desculpa que um policial militar dá pra matar é falar que é bandido. Toda desculpa, a justificativa da PM, quando ela mata, eu achei com droga. Ele era bandido, ele era traficante. Só porque morava no morro? Só porque morava na favela? Só porque era preto? Porque era pobre? Por que é que um filho de rico, ele não generaliza? Porque mora na zona sul? Porque estudou em uma escola boa? E porque usa roupas adequadas? O que é uma roupa adequada? É gravata e terno? A pessoa não tem a liberdade de usar a roupa que ela gosta, a roupa que ela quer? Isso está errado. A polícia militar é sim exterminadora de jovens. Não só de jovens. A polícia militar é exterminadora de preto, do pobre, do favelado. A polícia militar mata. Sabe por que ela mata? Porque gosta. A Brown Lincoln disse uma frase que ela é o seguinte. Quando você quer conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. A polícia militar, a partir do momento que colocou uma arma na cintura, ela se sente no poder. E aí o que ela faz? Ela mata. Ela humilha. Ela faz a maior covardia do mundo com a pessoa. E ela acha que ela pode, porque ela está fardada e está com uma arma na cintura. O que uma arma na cintura significa? Não significa nada. Porque para mim a maior arma que o ser humano tem é o que está dentro da cabeça dele. É o que ele sabe, é o que ele defende, é o que ele protege. Uma arma não é nunca sinal de poder. Porque o povo, nós temos dois dias de manifestação. Nós temos um poder enorme. Porque nós conseguimos parar uma cidade. E ninguém aqui tem arma. Ninguém aqui tinha um fuzil. Ninguém aqui tinha uma 38, não. Mas a gente parou uma cidade, não paramos. E para o poder estar na nossa mão, o policial, o tenente Ícaro, ele tem sim que ser punido. Porque o que ele fez foi uma grande covardia. Ele assassinou um jovem de 20 anos. Poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer um dos meus amigos. Eu tenho 18 anos hoje. Será que daqui 20 anos, quando eu tiver 20 anos, eu vou ser assassinada também? Será que amanhã, será que na hora que eu estiver indo embora daqui, eu vou ser abordada pela polícia e vou tomar um tiro na cabeça também? Eu queria fazer esse questionamento. Por que a polícia mata só quem mora na favela? Por que a polícia generaliza todo mundo? Então, todo mundo que mora numa favela é bandido? É traficante? E eu queria também fazer outra pergunta. Como que o policial enxergou seis pessoas dentro de um carro com a película escura? Como que ele explica isso? E por que que na hora que o policial, na hora que desceu do carro, ele foi extremamente ignorante com os passageiros? Por que que ele recolheu o celular de todos os passageiros que estavam dentro do carro? E devolveu só depois? Por que ele não deixou a menor de idade comunicar à família? Comunicar o conselho tutelar? Os órgãos responsáveis para cuidar dela na hora? Porque sim, ele era culpado. E os que estavam com ele do lado, sabiam disso. E acobertaram. Então, não é só o Tenente Ícaro que é culpado, que é um criminoso. Todos que estavam dentro daquele carro são criminosos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.